Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge, Nelson, pelo convite. É sempre um prazer interagir com vocês na Universidade de Aveiro, um grupo. Também aprendi muito com vocês, realmente foi uma relação bacana de troca. E aí, entrando já no tema aqui, quando fui convidado, eu pensei em discutir. Eu coloquei, there is a future for TV. Na realidade, se colocar um ponto de interrogação, existe futuro ou não existe futuro? Então, eu coloquei a polêmica, porque não dá para saber se existe futuro nesse momento. Que tem mudanças tecnológicas radicais acontecendo. Então, não dá para saber. Agora, o que eu vou apresentar para vocês não é um trabalho... A gente tem uma pequena colaboração, mas é um trabalho do Fórum do sistema brasileiro de TV digital de uma reação a isso, a essa indagação, a esse desafio para eles lá. Porque, só explicando, aqui no Brasil, quando o nosso projeto de TV digital foi definido, nós criamos um fórum que tem um conselho deliberativo. Eu tenho a honra de participar desse conselho, representando as universidades. Mas estão lá sentados, vice-presidente da Rede Globo Televisão, da Rede Bandeirantes, das redes de TV privadas, TVs públicas, fabricantes de receptores de TV, Samsung, Philips. Então, as principais marcas têm lá assento. Fabricantes de transmissão, ou seja, o ecossistema da radiodifusão tem assento nesse fórum. E é lá que a gente, digamos assim, escreve as primeiras versões das normas brasileiras para a televisão digital. Então, dois anos atrás, eu fiz uma provocação para a época presente, o Raimundo Barros, que é da Globo. A gente tem que ter uma visão de futuro. Qual é a nossa visão de futuro? Porque, se não tiver a visão de futuro, o negócio vai acabar. Então, começamos a construir essa visão de futuro. Então, é isso que eu vou discutir com vocês. Como eu disse, não é uma visão minha, é uma visão, digamos assim, do ecossistema de radiodifusão aqui no Brasil. Com todos os seus stakeholders ali. Academia, radiodifusores, fabricantes de TVs, fabricantes de transmissores e indústria de software também, que passou a ser um elemento central nesse ecossistema. Então, vamos lá. Deixa eu entender aqui. Então, qual era o ativo? O que é que movimenta a indústria de televisão? Informação para todos. É isso que eles vendem. Então, eles captam a audiência das pessoas. Então, a gente olha para a tela, eles, de alguma forma, fazem com que a gente sente e olhe para a tela. Quando a gente está olhando para a tela, essa nossa atenção é vendida, comercializada, com publicidade e etc. Então, esse é o modelo deles hoje. Quer dizer, no passado era assim que eles operavam. Então, na transmissão analógica o modelo era esse. Capturei, peguei o jogo aqui do Flamengo. Então, eu boto 30 milhões de pessoas sentadas na frente da televisão assistindo aquele conteúdo. E vendo publicidade para quem quer vender produtos para aquele público que está ali assistindo. Então, é o modelo de negócio da TV. Quando nós fizemos a transição para o digital, certo? Esse modelo foi preservado no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, a indústria não concordou com a entrada de multiprogramação no privado. Até hoje, não temos multiprogramação para canais privados, só para canais públicos. Então, eles preservaram o mesmo modelo. O sistema estava em equilíbrio, os custos estavam sendo pagos com a publicidade. E eles decidiram, naquele momento, preservar esse modelo. Só que, o que aconteceu? De lá para cá, no Brasil, a gente passou por um processo de expansão, como no mundo todo. E a gente, no Brasil, é um país muito desigual. Mas a parte, a gente diz aqui que o Brasil é uma bela Índia, uma belíndia. Tem uma parte bélgica e tem uma parte índia. Então, a parte bélgica está toda fibrada, fibra ótica para todo lado, certo? No nível que eu moro num sítio aqui, que é, sei lá, 20 quilômetros de uma pessoa, eu tenho uma fibra ótica conectando lá a minha casa no sítio. Então, temos uma infraestrutura grande de distribuição de conteúdo hoje para quem tem recursos para pagar R$ 100 por mês de conectividade. Então, tem uma parcela, como o Jorge colocou, o que é que significa isso? 30, 40 milhões de pessoas, 50 ou mais milhões de pessoas têm os R$ 100 para pagar. Então, temos um volume grande de pessoas que começaram a receber conteúdo de outra forma. Então, o que aconteceu? O Netflix invadiu os aparelhos de televisão. começou a vir embarcado de fábrica e isso assustou os radiodifusores, porque eles perderam a atenção das pessoas. Eu entro na minha casa, eu boto ali, assisto 10, 20 minutos de um telejornal e vou assistir um filme num provedor de vídeo sob demanda. Esse é o meu comportamento padrão e é a maioria das pessoas que funciona assim hoje. Então, eu pego um conteúdo que não é, é um OTT, é descorrelacionado do tempo, não tem que ser ao vivo. Então, a coisa, de fato, o aparelho de TV, que é a melhor tela da casa e que também tem uma característica de ser utilizado por mais de uma pessoa, não é um dispositivo de consumo de mídia individual, ele agora foi invadido por empresas, inclusive de fora do Brasil, empresas estrangeiras. e aí tem uma reação aqui dos radiodifusores para fazer frente a isso. Então, esse modelo, obviamente, se eu tenho que transmitir informação para todos, ele, do ponto de vista energético, comercial, de performance, ele não é tão eficiente como o Broadcast. Então, o sistema Broadcast, se eu vou transmitir um conteúdo que interessa a todos, então, tipicamente, um telejornal, um jogo de futebol, alguns tipos de programas gravados ao vivo, isso aqui é a maneira mais eficiente de fazer. Então, esse seria o principal ativo. Isso se preserva. A rádio e a televisão continuam atingindo áreas de cobertura maior, com menos energia, desde que o conteúdo seja compartilhado para todos. O cenário hoje, que a gente está, ano que vem, entrando nas capitais, e três, quatro, cinco anos, a gente vai ter 5G nas grandes cidades aqui no Brasil. E aí a gente tem uma coisa, uma variável nova para considerar nesse ambiente. Primeiro que 5G, ele tem suporte para Broadcast. Inclusive, a gente está considerando aqui no Brasil usar 5G, mas no esquema de uma torre de alta potência para fazer Broadcast 5G. É uma tecnologia candidata para a camada física da TV 3.0 aqui do... Luciano Brasileiro, TV digital, versão 3. Taxas de 10 gigabits por segundo, que hoje a gente só tem com fibra óptica e olhe lá, em backbone. Então, um acesso sem fio de 10 giga é um negócio meio disruptivo. Densidade de receptores muito alta e transmissões de baixo retardo, baixíssimo retardo, um milissegundo. Então, uma série de aplicações vão se tornar viáveis com essa plataforma tecnológica. E aí a pergunta se repete, tem futuro para a TV num ambiente desse? Entendeu? Essa ameaça está todo mundo com a faca no pescoço, tentando reagir. Então, do ponto de vista de evolução, a gente, no cinema brasileiro, a gente tem, desde o início, criou a perspectiva de transmitir informações para grupos. Então, você já cria uma segmentação com a própria multiprogramação ou com a possibilidade de interatividade. Fizemos um experimento aqui em João Pessoa, em João Pessoa junto com a ABC, que é a TV Brasil, que é a TV pública, desculpa, nacional, de um canal onde a gente tinha lá quatro conteúdos interativos na área de saúde, de serviço bancário, para a população de baixa renda. No Brasil, a gente, quando, para apagar os canais analógicos e acender os digitais, nós fizemos um leilão da faixa de 700 MHz, arrecadamos 10 bilhões de reais, mais ou menos, e separamos uma parte desse dinheiro para comprar receptores para a população de baixa renda, que não teria dinheiro para comprar a TV digital. Então, foram distribuídos 12 milhões de receptores de TV no Brasil e com interatividade, com o Ging, então, com capacidade para executar, inclusive, vídeo gravado, H.264, com 10, 12 megabits de taxa, ou seja, era o receptor, na época, acho que o mais potente no mundo. Nenhum receptor de TV a cabo, nem nada, tinha a capacidade que esses carinhas tinham e a gente conseguiu produzir e comprar 80 reais, ou seja, 10, 12 dólares. Foi uma operação muito bem sucedida aqui no Brasil. Então, nesse contexto de transmitir para grupos, com esse foco, dos usuários do Bolsa Família, no programa de distribuição de renda aqui no Brasil, são 60 milhões de pessoas que receberam aí esses 12 milhões de receptores e a gente começou um desenvolvimento do Ministério da Cultura de um projeto que se chamava Quero Ver Cultura, um push-vote, um vídeo sobre demanda, onde a ideia era, toda semana, distribuir quatro vídeos, os vídeos que estariam ali em cartaz. Então, toda semana, o Ministério da Cultura ia fazer uma curadoria, escolher, licenciar e a gente distribuir para essa plataforma. E aí a gente estava, assim, estava acelerando esse processo, aí teve o golpe, aí Dilma Rousseff saiu, o Ministério da Cultura hoje nem existe mais Ministério da Cultura no Brasil, para vocês terem uma ideia de como a coisa evoluiu aqui, mas era uma operação aqui, seria a terceira maior operação do mundo em distribuição de conteúdo, que seriam 60 milhões de pessoas, e conteúdo e público segmentado seria a maior operação do mundo. Então, esse projeto está em pausa lá, eventualmente no futuro a gente retoma. Então, é um outro ativo que se criou, transmitir para grupos. e eu acho que talvez o principal ativo da televisão no futuro, que a gente ainda não tem isso muito claro, eu não conheço isso, pelo menos eu não conheço iniciativas onde isso já está rodando, já está sendo comercializado, vendido, que é a resposta dos grupos. TV, a toda lógica, do ponto de vista de eficiência energética, desde a coisa física, é para broadcast, é para transmitir para muita gente, grupos grandes. e aí um ativo que se constrói com a soma do Broadcast, com o Unicash retornando, criando um canal de retorno, é explorar a resposta dos grupos, que na minha visão tem um valor de mercado muito alto. A gente vai entrar em uma eleição aqui para presidente, esse ano tem eleição para presidente do Brasil, então eu posso perguntar, no meio do jogo do Flamengo lá, eu pergunto, em quem você vai votar para presidente? Eu vou ter 30 milhões de respostas, se for fácil de responder, se a coisa estiver funcionando bem. Então, esse é um novo ativo, resposta de milhões de pessoas, que é a escala de televisão, de audiência de televisão. Então, essa infraestrutura está se formando hoje, praticamente 100% dos receptores de TV vendidos têm lá as interfaces Wi-Fi e Ethernet, então as pessoas estão chegando em casa, no passado, as pessoas não conectavam, mas hoje todo mundo comprou a TV, botou em casa, conecta, para pegar o vídeo sob demanda, obviamente, essa parcela da população que tem condições de pagar um acesso à internet que sustenta a distribuição de vídeo. Não é 100% da população, mas é uma parcela considerada. Aí, com essa infraestrutura, a gente criou, ainda começou lá atrás, mas continua até ainda no governo Bolsonaro, o desenvolvimento de um canal social que seria um mecanismo de comunicação com esses beneficiários do Bolsa Família. Para vocês terem uma ideia, quando o Ministério manda uma carta para essas pessoas, dos 60 milhões ali, 15 milhões não recebem a carta porque o Correio não consegue entregar. Os caras moram em favela e não tem endereço onde eles moram, então eles não conseguem receber. E eles receberam porque teve uma divulgação na TV, na rádio, todo canto, eles foram lá pegar o receptor de TV. Então, a gente tem montado uma plataforma de comunicação para essas pessoas. Aí começamos a explorar. Aqui, push-vode, jogo, testamos todas as alternativas de explorar isso, mas aí a coisa foi perdendo prioridade dentro do governo, o pessoal não entendeu o que era. Outro projeto em pausa aqui no Brasil. E aí, como uma aplicação mais avançada, por exemplo, a gente pode ter pessoas numa torcida participando de uma torcida de suas casas, uma estratégia de captação de áudio na casa das pessoas e a gente pode ter aí... Aí a gente tem uma diferença. Na TV, a gente tem uma transmissão para milhões, dezenas de milhões, na internet, quantas pessoas a gente consegue colocar num espaço acústico compartilhado. Se o cara for para o Maracanã, vão estar lá 50, 60 mil pessoas. A gente consegue fazer isso na internet? Hoje, a gente não consegue. Então, a gente está com trabalho, inclusive, com a Globo. A gente, assim, estamos... Eu acredito que aí, em março, ali, a gente consegue bater o recorde mundial de pessoas em um espaço acústico compartilhado, que é, digamos assim, a base tecnológica para uma aplicação como essa, de uma plateia de show, de uma torcida. E aí, o espaço acústico compartilhado é o grito num lugar, se todo mundo começar a gritar junto comigo, lá do outro lado do campo, o pessoal vai escutar. Esse som da torcida, ele não existe no ambiente digital. É completamente tese, a gente não sabe o que vai acontecer, mas conseguimos, assim, uma implementação, já, uma prova de conceito que, eventualmente, escala, e a gente está lá junto com a Globo tentando viabilizar isso. Bom, aí, aqui, os desafios, agora, o que corre a ação do ecossistema de rádio difusão brasileiro. que é essa proposta de TV 3.0. Então, arquitetura, camada física, e aqui já aparece a interface banda larga, então, já é uma coisa integrada, Broadcast, Broadband, camada de transporte única, e aí, suporte para vídeo, áudio, codificação de texto e aplicações, né? Então, do ponto de vista de camada física, aí é o estado da arte, é você ter reuso de frequências, as mesmas frequências sendo reusadas, codificando ali com algum esquema de codificação de bits que permita separar, a geolocalização também potencializada, o que é isso aqui? Isso aqui são os requisitos que nós definimos no Brasil, ou seja, isso é a nossa visão de futuro. Então, queremos isso numa solução de camada física. Passamos esse ano, ano passado, desculpa, ano passado, fizemos uma chamada de propostas, recebemos várias propostas, montamos laboratórios de teste, testamos as propostas e escrevemos já um primeiro relatório de avaliação das dezenas de propostas que chegaram aqui para o Brasil. Então, essa visão de futuro que é a definição dos requisitos, já entrou uma fase de qual for proposal, teste das propostas e um relatório de o que aconteceu nesse teste. Os requisitos foram atendidos, por exemplo, na camada física ninguém atendeu 100% do que a gente queria. Codificação de vídeo, essas outras coisas nós conseguimos resolver. Então, vou passando aqui mais rápido porque esse aqui seria um... E aí, mantendo transmissão fixa, mantendo o planejamento para recepção física e imóvel, mas no modelo de TV, high power, high tower, certo? e estamos ainda procurando uma solução que atenda todos esses requisitos aqui para a camada física. Aí, assim, as propostas que vieram, MIMO, tem que garantir ali as fronteiras do canal, os sistemas de emergência, extensibilidade e aí o uso de você poder botar dois canais e transmitir. Se você precisa de uma taxa maior, poder, inclusive, usar canais diferentes para transmitir o mesmo conteúdo. Do ponto de vista de transporte, o consenso AIP, na verdade, MPEG, MPEG-DASH, foi o que venceu lá, para a gente ter uma integração mais suave com o que vem pela internet, com suporte à criptografia, etc., para a gente ter conteúdo fechado na TV aberta também. Então, identificação do conteúdo de TV, áreas de alerta de emergência, extensão aqui na escama de vídeo, aí a ideia é ter algoritmos que permitam nos canais de 6 MHz a gente chegar em transmissão de até 8K, aumentando o ColorGamult, HDR com 10 bits, então, isso está previsto no esquema de codificação de vídeo, frame rate de até 120 frames por segundo, e a coisa usando o H.265 ou H.266, dependendo de quando isso for realmente entrar em produção, se for viável do ponto de vista econômico. Suporte para acessibilidade, agora com, fazendo a coisa direito, porque no Brasil o que a gente faz? A gente bota uma janela e um pip, uma janela pequena com o intérprete, isso não funciona para o surdo, porque ele precisa ver os dedos do intérprete. Então, a gente aprendeu aqui, a gente tem uma TV no Brasil que transmite conteúdo só para surdos e eles, o esquema deles é esse aqui. O destaque é a intérprete e o pip é o conteúdo. Então, a ideia é dar uma virada para essa estratégia. Switching seamless de broadcast e broadband, por exemplo, se eu estou transmitindo aqui e aí eu tenho um vídeo melhor no broadband, então, eu faço o javeamento automático, em vez de receber a informação do broadcast, eu passo a receber do broadband, as camadas de enhancement ou vídeo todo, se o cara tiver banda para isso, vídeo escalado, então, a parte de áudio, áudio baseado em objeto, ambiente tridimensional, com controles de posição dos objetos sonoros, etc., a interatividade com dispositivos externos também de som, e aí o suporte bacana para a audiodescrição, com essa coisa do objeto que fica posicionado em algum lugar num espaço 3D e aí a pessoa controla o volume, etc., então, que os requisitos para as propostas de áudio. Para a closed caption, também, assim, aí é o meio que normal, só com suporte para imagens e esse diferencial de uma das linguagens que pode vir via closed caption é já uma representação textual da língua de sinais, que a gente chama de glosa, e aí, chegando essa glosa no receptor, a gente faz a tradução com o software embarcado no receptor ou então num dispositivo adicional, numa segunda tela ali, a gente faria a renderização do vídeo de livros, mas a tradução já seria feita pelo rádio difusor, né? É um modelo aí onde a gente divide, a tradução é feita pelo rádio difusor e a renderização do vídeo de livros feita pelo receptor. Então, do ponto de vista de aplicações, a experiência de TV vira para a aplicação e aí o cara tem uma coisa, a mesma experiência no celular, no computador e na TV, essa é a ideia, né? Todo o controle da apresentação, todo o controle da tela vai para o modelo baseado em aplicações, então é uma coisa corajosa, mas perigosa para os rádio difusores porque aí o mercado vira mundial e eles perdem o controle de certa forma da tela, que no passado eram sete canais e inclusive teve uma fase que reza a lenda que um rádio difusor que dominava o mercado no Brasil inclusive atrasou a autorização para uso do controle remoto porque se o cara quisesse mudar de canal tinha que levantar e ir lá na televisão e trocar, então a gente atrasou alguns anos a entrada do controle remoto isso é lenda mas faz sentido agora eles perdem completamente o controle é bem complicado para quem estava acostumado a esse nível de controle da atenção do usuário eu vou falar um pouco mais disso aqui já estou chegando aqui nos 30 minutos coisas que são importantes para o modelo de negócio os relatórios de audiência tem que ser qualificados preferencialmente no mesmo nível de qualificação dos relatórios que a internet entrega quem foi que assistiu por quanto tempo assistiu o que então para isso a gente tem que ter APIs para a coleta de dados nos receptores aí conteúdos privados para a gente fazer a integração dos serviços de pódio pagos conteúdos pagos a gente tem que ter suporte para disposição para informações criptografadas então entrando aqui aí pronto a gente fala de um ambiente orientado a aplicações e a mesma experiência no celular e na TV do ponto de vista de interação com o usuário aí é entrar nessa coisa de reconhecer gestos reconhecer áudio a TV ficar mais smart mais esperta e a interação ser mais mais natural para as pessoas então você poder inclusive jogar mais de um canal simultaneamente aí na sua tela tá e colocar elementos assim disparar várias aplicações e o canal seria uma aplicação e você vai jogando ali na sua tela dispositivos adicionais rodando a mesma aplicação distribuída de sincronizada que tem um trabalho grande aqui de Midway para viabilizar isso e a questão também de experiências imersivas então a gente já nessas propostas a gente colocou isso como requisito então já está considerando padrões de codificação de vídeo para a realidade aumentada realidade virtual vídeo volumétrico então isso já está sendo considerado e os inputs e a integração os padrões para a gente pegar informações de IOTs a parte de privacidade do usuário medição de audiência e aí concretamente o que a gente tem na parte de Ginga de interatividade a gente tinha no passado um componente Java um componente NCL players, codecs isso aqui era a arquitetura das versões anteriores e aí apareceu a gente fez o Ginga lá a gente esqueceu desse cara aqui que é o ambiente de execução das aplicações de Smart TV e na versão D do Ginga aí a gente aqui coloca a opção do cara controlar as aplicações Ginga que estão embarcadas que foram salvas etc isso a gente fez quando estava desenvolvendo ali para o governo e aí surgiu o DTV Play e no DTV Play a gente colocou aqui suporte para HTML5 suporte para DRM para tocar conteúdo protegido a parte de rede aqui dash de padrão e HLS com suporte é opcional para a gente pegar fluxos na internet e aí aqui a gente exporta para os outros ambientes por exemplo o ambiente de Smart TV interfaces web service padronizados para ter um diálogo aqui do ambiente Smart TV com o ambiente Ginga e isso padronizado e esse mesmo essa mesma essas mesmas interfaces podem ser usadas para a gente fazer aplicações que estão rodando no celular e na TV e se comunicando através de um web service padronizado então agora a coisa começou a ficar bacana eu acho que do ponto de vista da arquitetura de software está ficando bacana então alguns exemplos aqui de por exemplo de propaganda tagueada para público se você não tem um controle aqui você não consegue encaixar no slot correto das publicidades não consegue fazer aí como é que o Ginga ali as coisas APIs que a gente tem no Mida a gente pode fazer um prefet vaferizar guardar já o início e consegue encaixar nos slots a parte de privacidade que já está sendo explorada nessas aplicações Smart TV também vai para dentro do Ginga suporte para isso e dispositivos IoT então essa é a reação digamos assim do ecossistema brasileiro de televisão tentando sobreviver no futuro a gente construiu uma visão do futuro definiu um monte de requisitos fez uma primeira chamada fez um primeiro teste esse ano a gente identificou os gaps ou seja da nossa visão do futuro nosso sonho o que é que está faltando aí vai vir encomenda para universidades institutos de pesquisa etc para preencher os gaps e depois a gente entra realmente na fase de definição das normas de escolha e publicação das normas da versão 3.0 aqui do sistema brasileiro digital então essa é a nossa visão de futuro e se o futuro vai acontecer ou não vamos precisar de mais uns 3 ou 4 anos aí para saber muito bem Guido muito obrigado muito obrigado foi um aqui uma uma palestra muito interessante para lançar aqui vários temas para o debate uma das primeiras perguntas que eu tinha a fazer é exatamente sobre a tua previsão para vocês conseguirem ter essas normas estabelecidas não é mas acabaste de dizer que tens uma janela temporal de 3 ou 4 anos porque realmente haverá muito trabalho a fazer é o seguinte Jorge qual é o planejamento aqui esse ano vamos trabalhar nos gaps quais foram os requisitos que não foram atendidos e aí vão vir se correr tudo bem encomendas tecnológicas para a gente fazer propostas aí bom então temos ali tecnologias que existem que atendem os requisitos aí vamos para a norma né a escrever os padrões e aí quando você está escrevendo os padrões nesse ecossistema aqui do Brasil as indústrias já estão lá discutindo escrevendo os padrões obviamente desenvolvendo seus produtos né então eu acho que esse ano no início do ano que vem meio a gente está em 22 meio de 23 para fim de 23 a gente nós devemos ter as normas publicadas e aí 24 25 começam a chegar os produtos essas normas são oferidas por outros institutos de normalização como como é que funciona nós escrevemos um primeiro um primeiro texto e discutimos no contexto do fórum tá e aí publicamos como uma norma uma recomendação do fórum aí temos um acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Normas Técnicas então essa discussão esses textos já são escritos no formato da da ABNT que é que é vinculada a ISO então a gente já escreve no formato ISO aí passou no fórum abre a consulta na ABNT e aí tem o processo da ABNT é aprovado como norma brasileira e segue automaticamente para a ISO para o ITU e em paralelo o pessoal também vai jogando por exemplo normas de nível de camada física aí tem uns órgãos que são continentais que são importantes nisso porque você tem que mitigar risco de interferência de um país no outro então a gente também acelera esse processo já joga aqui no Panatel nos órgãos que definem alocação de frequência e uso de espectro de frequência na América Latina então isso também já tem todos os acordos de cooperação e as conexões estabelecidas a gente foi muito bem sucedido o processo de digitalização da TV no Brasil foi bem assim eu considero a minha avaliação é positiva foi conduzido de maneira competente e tanto é que deu certo a gente fez rápido e ficou bem feito muito bem antes de abrir aqui as perguntas aos restantes colegas eu queria fazer aqui mais uma questão talvez um bocadinho provocante ou provocadora tem a ver com algo que ultrapassa a técnica e a tecnologia e que está muito relacionado com o modelo de negócio e que tu abordaste várias vezes em que quando referias que os broadcasters tradicionais e as estações televisivas tradicionais não querem muito que se mexam no seu modelo de negócio não é? não querem a concorrência do OTT não querem a concorrência das aplicações não querem tirar o utilizador da tela e do conteúdo principal mas tu falaste por exemplo entre os vários exemplos que deste da possibilidade de explorar a resposta dos grupos não é? e lançar uma sondagem seja ela política seja o que for no meio de um jogo de futebol a simples o simples overlay dessa sondagem em cima da imagem televisiva é uma coisa que em Portugal e em outros países da Europa está impedida ou seja nenhum operador de telecomunicações ou distribuidor de conteúdo de televisão pode ter qualquer interferência em cima do conteúdo de televisão eu não posso colocar uma informação em cima de um conteúdo de televisão tradicional como é que é essa situação no Brasil também há esse impedimento ou vocês têm que usar formas de contornar isso como cá em Portugal em que tem que ser o utilizador a lançar uma aplicação e a partir do momento em que foi o utilizador que tomou essa decisão o operador já pode colocar o que quiser em cima do conteúdo de televisão isso é bem polêmico mas aqui Jorge a gente não tem uma restrição porque como eu disse nesse contexto saem as propostas e não tem restrição de colocar aplicações na tela e nós é permitido aqui no Brasil o modo de execução das aplicações o modo automático de execução então eu posso enviar uma aplicação autoexecutável ok certo e o código vai entrar em execução e vai aparecer na tela lá perguntas sei lá o que for tem uma aplicação polêmica aqui que foi uma tese de doutorado que a gente explorou aqui que é usar o sistema de televisão como uma nuvem como uma máquina mestre escravo ali onde a gente tem 30, 40 milhões de processadores controlados por um mestre então é disparado a máquina com maior capacidade de processamento do mundo então fizemos alguns exemplos não sei o que fizemos lá na tese de doutorado então do jeito que está hoje até isso você como você broadcaster o operador da tv o que existe no Brasil é um pacto eu que sou o broadcaster gasto o dinheiro para produzir o conteúdo e para transmitir o conteúdo você do seu lado compra o receptor você faz o investimento no receptor certo e conecta no meu canal quando você conecta no meu canal você me autoriza a usar o seu hardware é isso que funciona no Brasil então você me dá uma autorização para usar o seu hardware a sua tela a sua saída de som e agora o seu processador então no limite a gente poderia até mandar uma aplicação para ser processada no processador porque fica duas horas lá por exemplo um jogo de futebol duas horas o processador pouco utilizado poderia estar por exemplo minerando bitcoin um exemplo de uma aplicação que seria possível e é uma outra forma da emissora monetizar então aqui não existe a restrição legal o que existe é na versão corrente do Ginga a gente tem que estar no Ginga B o C foi para o setor box do Bolsa Família e agora vem o D na versão B tinha uma restrição para o tamanho do código da aplicação a ser transmitido por conta de um pacto ali com os fabricantes de receptor de tamanho de memória então era alguma coisa de 6 megabytes é muito pouco para fazer uma aplicação bacana certo com imagens bacanas é pouco demais então isso transmitindo pelo carrossel sem o acesso pela internet então essa restrição acabou colocando uma barreira que seria as aplicações que foram feitas eram muito simples e aí o cara no celular já tinha aplicações bem mais complexas bem mais ricas do ponto de vista de jornada do usuário interface etc e aí ficou uma coisa muito pequenos experimentos não aconteceu a interatividade em larga escala no Brasil esta versão nova do Ginga vocês viram que já tem um bate-bola ali com as aplicações smart tv com o celular ou dispositivos externos iot então assim vai dar para fazer coisas bem mais sofisticadas certo e aí é uma nova tentativa para ver se vai acontecer interatividade em televisão nova tentativa é um experimento nesse momento a gente não consegue eu acho que vai ser crítico para a sobrevivência da tv porque o que a tv tem agora ela é uma forma eficiente de fazer transmissão broadcast só que com 5G eventualmente vai ser eficiente transmitir broadcast para celular ou para qualquer dispositivo lá 5G então assim o ativo o diferencial pode desaparecer nos próximos anos então realmente é uma indústria que precisa se reposicionar vamos dizer assim muito bem muito bem Guido eu perguntava agora e convidava agora aqui as pessoas a falar já temos aqui o Nelson que quer fazer uma intervenção força Nelson Olá Guido outra vez já agora podia para já partilha do ecrã para podermos ver as caras de toda a gente mais emissivos ficamos com uma maior emissividade aqui nesta nossa palestra eu preciso parar a apresentação para fazer isso ou não? sim sim tens parado do teu lado parar o compartilhamento da tela compartilhamento da tela sim ok agora já estamos a ver os nossos coleguinhas todos quase todos pronto eu tenho aqui uma pergunta que entretanto o Guido já entrou ali na pergunta agora nesta parte nesta reta final da resposta já começaste a responder pronto tinha a ver exatamente com essa questão a televisão do futuro que no fundo também é o tema da tua comunicação tendo em conta um bocado o caminho que as coisas levam e nem sequer estava a pensar no 5G mas pensando no 5G 6G e outras coisas e mesmo tendo aqui duas ressalvas ou seja tendo a ressalva que nós sabemos nós sabemos bem que os média não tendem a morrer ok qualquer média os média que nós fomos criando mantém sempre encontram formas de sobreviver se não é de uma forma é de outra por outro lado também há expressões económicas que falaste há bocado para a manutenção do status quo para a manutenção do que temos e da forma de controle que temos mas eu gostava ter a tua impressão Guido de o que é que tu imaginas que vai ser o ecrã na sala de estar do futuro ou seja ele vai continuar a ser chamado televisão ou vamos chamar-lhe outra coisa qualquer que será uma fusão entre internet televisão e tudo mais que venhamos a criar não é? mas vamos arranjar outro nome para isto eu estava para aqui a pensar por tal janela sei lá embora isto pareça mais ficção científica não é? mas qual é que é o teu feeling? como é que tu vejas gesto futuro? então essa é a famosa pergunta do bilhão quem consegue é milionário pois assim alguma eu acho o seguinte por exemplo tem uma pressão de melhora da eficiência do uso do espectro mais bits por segundo nos canais melhora dos codificadores de áudio e vídeo então menos bits para codificar imagens com mais qualidade e aí isso gera nos próximos anos uma demanda que é o seguinte se eu consigo mandar 8K faz algum sentido mandar uma imagem 8K para uma tela de 40 50 60 até 70 não faz sentido isso no cinema a gente usa 4K para telas de 12 metros então uma coisa que eu acho que vai acontecer é que a tela deve ir para a parede meio que ficção científica mesmo aqueles filmes as paredes vão virar a tela e aí se isso se a marca TV continua se aquilo vai se chamar TV não sei mas eu acho que a parede deve virar a tela nos próximos anos porque senão não faz sentido mandar vídeos com essa qualidade outra coisa que vai acontecer também que está evoluindo muito rápido é o vídeo volumétrico e como a gente tem bandas sobrando então o vídeo volumétrico vai entrar forte e aí sei lá o que vai acontecer dentro da casa das pessoas no vídeo volumétrico e aí talvez não tenha aparelho aí venha para o óculos então a gente não tenha mais o display não tenha mais a parede talvez venha tudo para o óculos ou vamos ter as duas coisas porque a questão do óculos pelo menos o que eu experimentei até hoje não é confortável é muito mais confortável ver na tela grande ou da TV ou da sala ou do cinema então hoje é mais confortável para a coisa virar realmente para o óculos alguém tem que fazer um óculos leve confortável que não gere problemas para quem tem por exemplo eu tenho um olho com hipermetropia e o outro com miopia o óculos funciona para mim não vai funcionar para você então isso é um desafio grande de um óculos que funcione para todos a gente tem problemas de vista mais diversos então essa é a pergunta do bilhão vai ser a parede vai ser o óculos e como vai te amar também então obrigado muito bem obrigado temos então aqui mais uma pergunta do André Castelo Branco está bem André mais a seguir acho eu Olá boa tarde boa tarde a todos o professor Guido primeiramente até parabéns pelo trabalho desenvolvido até porque eu como consumidor até 2019 estava aí no Brasil antes de vir fazer o doutoramento cá eu não tinha essa percepção desse trabalho desenvolvido na academia realmente uma coisa que como consumidor final nunca chegou para a gente então parabéns pelo trabalho e aí a minha pergunta eu queria saber que tipo de tecnologia que o professor pensa que poderia embarcar todo esse ecossistema essa arquitetura porque por exemplo uma tendência que aí eu já estou vendo aqui de alguns operadores aqui em Portugal como por exemplo a Mel que eles estão tiraram a setup box não tem mais box agora a box é uma aplicação que funciona dentro da televisão então de que forma toda essa arquitetura poderia dentro do Brasil obviamente estar embarcada para o consumidor final por exemplo dos grandes centros eu morava no Rio de Janeiro a Malta lá a turma do Rio de Janeiro como é que poderia chegar isso tudo com esse nível de eficiência esse nível de refino e esse nível de qualidade ainda estamos falando de uma box ou vai ser uma app do Ginga como é que seria isso na sua visão de futuro então André essa pergunta é bem interessante até para a gente entender essa mudança é muito radical para os radiofusores porque na TV analógica não tinha nenhum processamento aí quando veio o digital eles tentaram manter o mesmo modelo de negócio e isso é uma mudança radical tanto para quem produz o conteúdo e faz o broadcast como para quem fabrica o receptor era uma luta para o cara aceitar que a gente botasse uma aplicação de assim na realidade esse número de 6 mega os caras queriam 4 aí foi uma confusão danada e nessa briga era assim nós da academia tínhamos uma visão de futuro rapaz o software vai embarcar na TV vai com uma conta e vai controlar o pessoal da radiofusão ficava meio tentando impedir ou assim tinha a esperança de que isso não acontecesse e quem fabricava a TV o pessoal que fabricava as TVs o set-top box eles embarcaram o digital para decodificar sinal para botar uma aplicação de trocar canal era um software muito simples quando a gente colocou uma máquina virtual dentro para rodar uma aplicação cara endoidou a cabeça desse pessoal por quê? porque você testar uma aplicação que troca canal aumenta volume não sei o quê são quantos casos de teste? número X mil, dois mil sei lá quando você embarca uma máquina virtual com 300 mil linhas de código que vai rodar um código escrito por um programador que aí você tem maluco de todo jeito para fazer proposital ou não usos que você nunca nem pensou que iam ser feitos como é que você testa uma máquina virtual dessa? quantos casos de teste? o número vai para milhões vai, entendeu? então o teste se tornou uma coisa muito complexa para os caras isso deu uma chacoalhada na indústria porque eles não tinham como testar e garantir que funcionava e é um sistema embarcado no começo não estava todo mundo conectado então a atualização do código embarcado no receptor era um problema gigante era um risco grande de um recall de quebrar uma empresa como a Philips como a Samsung e a LG então aí eles resistiam muito aí o que está acontecendo hoje? eles começaram a embarcar a máquina virtual lá da Smart TV aí começaram a aprender a testar isso e foram perdendo o medo as TVs hoje quase 100% estão conectadas então eles conseguem fazer a atualização sem muito aperreio e aí o que aconteceu também? uma mudança de mindset assim antes era o menor processador a menor memória tudo o menor possível do ponto de vista de hardware para o receptor ser mais barato isso acabou hoje o que a gente está vendo é o seguinte o que estão embarcando dentro da TV está muito parecido com o que está sendo embarcado nos celulares certo? muito parecido hardware e o software por exemplo Android dominou praticamente o mercado inteiro então os apps de celular vão funcionar todos na TV é só uma questão de muito pouco tempo porque quando você olha para o hardware é o mesmo está se tornando o mesmo e aí um dia eu até bati uma foto vou botar aqui eu fui fazer um passeio de bicicleta parei em uma pousada lá o cara tinha comprado uma TV aí na caixa da TV estava dizendo assim o melhor processador do mercado aí eu só me lembrava dos malucos lá que a gente ficava brigando para botar um mega de memória um megabyte de memória era uma luta uma guerra de ministro Gilberto Gil e lá dizendo não, eu quero botar um filme nesse nível aí agora eles disputando quem tem o melhor processador então essa visão que você está dando aqui o setor box eu acho que vai sumir porque não não precisa mais porque vai ter máquina virtual mais de uma porque assim o que é o jingle o jingle é uma máquina virtual padrão para que todo mundo programa e mande agora será que vai precisar do jingle no futuro também é uma outra tecnologia ameaçada por quê? porque você tem padrões internacionais que a gente embarcou a gente embarcou o W3C aí tem as APIs webserbs aí tem as coisas de Android a plataforma básica Android então eu não sei nem se a gente vai precisar a gente manteve o jingle porque se a gente quer incluir algum requisito que não está coberto nesses padrões internacionais a gente tem uma caixinha lá onde a gente coloca então os rádio difusores eles essa versão D é a versão dos rádio difusores não é mais a versão da academia eles agora entenderam que é uma questão de sobrevivência botar a bandeira lá no aparelho de TV e ter alguma coisa lá que eles controlam entendeu? tem uma máquina virtual lá que eles controlam que eles dizem ah eu quero fazer a torcida virtual pronto tudo bem então tem lá a API que precisa para isso eu quero fazer venda de não sei o que tá lá eu quero fazer por exemplo a autenticação forte dos usuários para poder ter votação do congresso ter plebiscito ter eleição para o cara votar então eles entenderam isso e a caixinha ginga só sobreviveu por isso porque ali a gente coloca os requisitos que a gente achar que sejam necessários independente dos requisitos que vêm de padrões internacionais tá ok senhora Guido muito obrigado temos aqui mais uma pergunta da Tiffany força Tiffany Olá professor Guido antes de mais parabéns pela apresentação eu tenho aqui uma questão que pronto não foi não foi abordada que é se já existe aqui alguma perspetiva tanto em termos de investigação como as próprias operadoras televisivas de personalizar a experiência televisiva por exemplo cá em Portugal as operadoras já têm na própria interface televisiva algumas possibilidades e algumas recomendações no entanto essas recomendações são muito pouco personalizadas quer dizer não vai muito ao encontro das próprias preferências e dos hábitos de consumo televisivo dos utilizadores e queria saber se realmente nesse sentido se já havia alguma investigação ou se as operadoras já começaram a implementar e a desenvolver algo nessa perspetiva por exemplo sugerir conteúdos e antecipar uma própria necessidade do utilizador na perspetiva de então sugerir um conteúdo de acordo por exemplo com a sua rotina ou de acordo com os seus hábitos de consumo e as suas preferências então deixe-me só fazer aqui um interregno até porque o Bernardo esteve aqui em off comigo a comentar o que é a visão do operador em Portugal e o que é a visão do operador no Brasil Guido quando a Tiffany fala aqui de operador fala do provedor do acesso à internet ou à fibra óptica ou ao cabo que leva sinal de televisão nós temos aqui o MEO por exemplo ou a Vodafone que são operadores de telecomunicações que levam sinal de televisão à casa das pessoas o operador no Brasil tipicamente é a gestação televisiva em si não é? é a Globo não é? portanto há que fazer aqui é desta distinção muito obrigado Bernardo também por teres dado então é porque aqui no Brasil a gente tem um modelo os radiodifusores se organizaram em redes nacionais aí isso barateou a produção de conteúdos no nível que eu produzo o Jornal Nacional então eu tenho 300 afiliadas e esses 300 caras ganham esse conteúdo de graça e aí eu e eu estou na cabeça de rede eu vendo ao invés de vender em uma cidade eu vendo em 5 mil cidades a publicidade entendeu? então a gente tem uma hierarquia isso viabilizou que o próprio rádio difusor banque a infraestrutura de transmissão a gente também tem as operadoras de TV a cabo mas que tem uma participação menor e agora com a entrada de internet então tipo assim a TV aberta vai ser transmissão aberta direto e internet mas vamos lá para a tua pergunta ela é bem interessante porque é o seguinte eu falei um pouco de que tem uma questão de sobrevivência que é a guerra pela publicidade pelo financiamento publicitado a televisão aberta hoje ela sofre muito porque o que ela dá? ela dá um relatório de um instituto de pesquisa dizendo este programa aqui foi assistido por 15% dos televisores lá em Aveiro aí o que é que significa isso? Aveiro tem sei lá 500 mil pessoas então 15% vai dar 75 mil pessoas assistiram quem são essas pessoas? são pessoas mais velhas mais novas adolescentes são homens são mulheres quem são essas pessoas? a TV tem muito pouca informação da audiência ela tem uma audiência grande de milhares milhões mas não é qualificada então virou uma coisa estratégica crítica para a sobrevivência no futuro da TV ter um relatório igual ao do Facebook igual ao do Google repare isso é a medida a volta mas também é estratégico para eles a ida dá uma experiência personalizada certo? porque o Google o Facebook etc está provendo essa experiência personalizada quando o cara entra no computador entra no celular e entra na rede social então isso está no radar está nos requisitos então tem lá um componente de perfil de usuário então vai ficar tudo tem uma API para você ir lá e coletar informações sobre o perfil de comportamento do usuário que vai servir também para essas medidas de audiência certo? então repare que tem as duas coisas eles precisam entregar relatórios qualificados e aí como eles fazem isso eles têm que guardar essas informações no receptor de TV se essas informações estão lá então elas são oferecidas via API para personalização customização da experiência das interfaces então o que a gente está fazendo aqui visão de futuro criando um ambiente onde essas coisas são possíveis de serem feitas se elas vão ou não serem exploradas e cenas dos próximos capítulos a gente vai vai ver quando estiver na prática a gente esse ano no Brasil entra o que a gente chama da TV 2.5 nem a 2 nem a 3 que foi uma atualização de software a gente para você mexer no receptor na modulação tem que trocar todo o hardware dos transmissores dos transmissores tem a data até para fazer atualização de software mas o receptor precisa a parte de codificação e decodificação de vídeo também mas o Midware que é uma máquina virtual dá para a gente atualizar por software então a gente está fazendo uma atualização do Midware e várias dessas coisas que eu falei para vocês essa coisa de medida de audiência de API de perfil de usuário e várias dessas coisas por exemplo a transição seamless do Broadcast para o Broadband isso já está implementado no Ginga D o Ginga D não é da TV 3.0 é da TV 2.5 esse ano já estão fabricando na China TVs com Ginga D já começa a vender esse ano aqui no Brasil então a gente vai começar até a plataforma aí vamos ver como a Globo como a SBT vai explorar essa possibilidade de relatórios de audiência qualificados possibilidade de personalização e obviamente propaganda está guiada porque você cria a gente tem aqui propaganda nacional propaganda estadual propaganda municipal e agora a gente cria um quarto nível isso tudo aumenta a possibilidade de faturamento ou seja naquele slot daquela cidade eu posso descobrir porque eu posso descobrir o local onde o cara está e vou fazer a propaganda da farmácia mas é a farmácia do bairro onde ele mora próxima dele vou fazer a propaganda do porque quando você faz propaganda por exemplo você faz uma propaganda de um sanduíche passa para o Brasil inteiro aí você está na sua casa dá vontade de comer sanduíche você vai na lanchonete mais perto então você está fazendo uma publicidade para o seu concorrente agora se você tem uma coisa que está guiada personalizada aí você vai fazer essa propaganda e só aparece se perto da sua casa tiver uma 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 lanchonete lá que vende um sanduíche que está na publicidade ou uma padaria ou seja entendeu então a gente está criando o quarto nível de possibilidade de propaganda aí está guiada aí é propaganda para público infantil para os maiores você chama os maiores as pessoas mais velhas é bom o termo é um termo inteligente eles realmente são os mais mais sábios são os maiores então você pode personalizar por idade por sexo por escolaridade então o que tiver no perfil pode ser usado para taguear a publicidade então uma nova dinheiro novo no mercado porque a TV 2.0 no Brasil não gerou dinheiro novo só gerou prejuízo só custo para digitalizar para os rádio difusores os fabricantes de recepção venderam 100, 120 milhões de receptores ganharam dinheiro para caramba na 3.0 aí caiu a ficha do pessoal que explorando o software dá para criar perspectivas ou possibilidades de faturar mais personalização é uma coisa que está prevista vamos ver se acontece mas então está-se a pensar na personalização mais em termos de publicidade e não tanto em termos de conteúdos é isso? pode ser também conteúdo certo? agora note que a gente a programação de TV é uma programação broadcast é um conteúdo para todos então se eles vão vocês aí impedem de botar o aplicativo interativo na tela a gente é que impede multiprogramação certo? então eventualmente agora destrava a multiprogramação porque se você quer de eu mandar no mesmo canal uma coisa que poderia ser para uma criança para o maior posso fazer isso mas aí eu teria que ter multiprogramação inclusive para os canais ocultos eu não precisava botar 2.1 2.2 eu poderia automaticamente oferecer aquele conteúdo então do ponto de vista de plataforma tecnológica APIs do mirror possibilidades de controle da TV existe a possibilidade agora aí tem o modelo de negócio tem o rádio difusor hoje alguns eles produzem N canais que eles produzem jogam na internet jogam então todo mundo joga em TVs pagas TV a cabo se eles vão fazer isso também na TV aberta eu não sei propaganda com certeza isso aí já está é uma killer application dessa versão nova do Jingle que é o Jingle D isso com certeza é um explorar é importante realçar esta questão da televisão aberta Tiffany porque o que se está a falar aqui é de uma evolução do que é hoje em dia a nossa TDT nossa televisão digital terrestre com difusão gratuita destes parques canais que nós temos sem interatividade nenhuma sem nenhum conteúdo adicional e o Brasil neste aspecto está muito mais à frente nós temos isso suportado em redes direcionais e portanto suportado essencialmente em cima da internet simplificando muito bem obrigado só ver se há mais alguém que tenha aqui mais alguma questão porque já passa da hora são três e seis alguém que queira fazer aqui alguma questão final ou prosorguido mesmo só para fechar ou para fechar exatamente para não a apresentação foi muito boa eu também fiquei lá a bocado não disse mas fiquei surpreendido com a perspetiva do lado do Brasil porque também desconhecia e foi fantástico ficar a conhecer este trabalho todo e ver o potencial que há ainda em todos estes desenvolvimentos mas não quer roubar a hipótese a ninguém ainda fazer uma última pergunta eu por acaso tinha uma para esta questão eu conheço os dois lados agora ultimamente com o Covid não tenho lá ido mas conheço os dois lados da barricada e uma das questões que tinha aqui para esta questão do DTV Play é eu percebo a questão da não permissão da multiprogramação na TV aberta se não é Globo infestava aquilo com 50 canais e então é que ia desaparecer o resto mas com o DTV Play o mesmo tipo de tecnologia que permite a publicidade direcionada também permite fazer o tipo de coisas que a BBC que também não tinha multiprogramação a determinada altura de ter múltiplas maneiras de aceder ao conteúdo e embora àquela hora esteja a passar a novela possa ser uma ponte para um aplicativo do género Globo Play ou qualquer um dos outros isso eu fiquei com a ideia que iria ser uma possibilidade de cada um dos canais poder ter associado ao seu canal linear agora para a questão que estava o professor Jorge a fazer há pouco sim eles não têm problema de lançar coisas no ecrã porque tens que mudar para o canal mudas para o canal Globo ou para Record e dentro desse canal eu ter uma interface para os conteúdos on demand dessa programadora de televisão isso é uma coisa que vai ser possível acho que era o grande objetivo inicial também além do target advertisement como é óbvio que isto tem que ser pago de alguma maneira no cenário isso bem interessante a colocação Bernardo assim é outro assim digamos requisito muito forte a integração por exemplo quem pautou muito puxou ali definiu requisito investiu tempo foi a engenharia da Globo dentro das redes de TV a Globo é que tem uma engenharia mais estruturada então eles puxaram muito essa versão dele e trabalhando muito forte eles estão trabalhando muito forte a marca Globoplay porque perderam para o Netflix mas eu acho que agora ele já tem mais já tem mais Globoplay instalado do que Netflix eles já estão já passou de 10 milhões o número que eu tive foi 11 ou 13 milhões estão crescendo muito e eles querem realmente ficar fazendo esse bem bolado aí estou no aberto puxo o cara para por exemplo na novela apresento o capítulo aí o pessoal está acostumado a fazer maratona nas séries isso é um outro exemplo de aplicação então eu estou aqui assistindo a novela eu quero assistir a próxima aí eu vou vou para o Globoplay e assisto o próximo capítulo da novela tá então bem lembrado não ficou nem que lembrar de falar isso aqui mas tem uma integração muito forte dos aplicativos né de vídeos sob demanda das redes e aí todos eles a Globa Bandeirantes a Record todos os SBT todos eles estão construindo esses aplicativos porque nessa nova versão vai ser assim você pode você está no canal aberto chaveia fácil para o aplicativo por exemplo com essa com essa essa aplicação de maratona né maratonar a novela então isso vai ser possível fazer sim bem lembrado aí dessa feature que eu tinha meio que passado muito bem muito bem Guido vamos mesmo ter que encerrar tu és um grande comunicador acho que ficávamos aqui a tarde inteira a falar contigo muito obrigado como o Nelson dizia e como eu toquei nesta questão ao princípio a pesquisa que se faz no Brasil nesta área é uma pesquisa de toco e que desde sempre me impressionou muito assim como é esta relação com o governo e com as entidades regulamentadoras e com a capacidade que as universidades têm de influenciar o desenvolvimento da tecnologia por isso parabéns extensivos a todos os membros do LAVID e um parabéns muito especial ao Guido pela sua carreira pela sua pesquisa ao longo deste tempo e todos os contributos que tem dado à sociedade que é como eu dizia no início sempre multiplicado por um fator enorme que não existe cá em Portugal por causa desta questão da massa que há pela população que a América Latina tem Guido mais uma vez muito obrigado obrigado a todos vocês que estiveram por aqui também e até uma próxima com certeza haverá uma próxima Guido e aí